DJ Jão o brabo, o brabo do Mandelão Se é matemática eu vou ter que te explicar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Se é porcentagem melhor eu vou te ensinar Quarenta, quarenta, quarenta por cento, meu irmão Se senta pra tu sentar Quarenta por cento, meu irmão Se senta pra tu sentar Na avenida da Marcona, o Pedrinho vai comandar Na avenida aqui do Jota, o Pedrinho vai comandar E pra todas as quebradas, o Pedrinho vai ensinar Quarenta, 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 quarenta por cento, meu irmão Se senta pra tu sentar Quarenta por cento, meu irmão Se senta pra tu sentar Quarenta por cento, meu irmão Se senta pra tu sentar Quarenta por cento, meu irmão Se senta pra tu sentar Se senta pra tu sentar A menina que é mais forte, o Pedrinho vai comandar A menina que é no chão, o Pedrinho vai comandar E pra todas as quebradas, o Pedrinho vai ensinar 40% oral, 60 pra tu sentar 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 40% oral, 60 pra tu sentar